...para a guerra. Somente poucas destas coisas estão proibidas pelo nosso Estado. Sou culpada de um delito, mas não de todos. Somente poucas destas coisas estão proibidas pelo nosso Estado. Somente poucas destas coisas estão proibidas pelo nosso Estado. Somente poucas destas coisas estão proibidas pelo nosso Estado. Somente poucas destas coisas estão proibidas pelo nosso Estado. A CIDADE NO BRASIL 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 políticos em repulsa pelo atentado terrorista. Estamos a assistir a imagens do dor não só dos familiares e amigos das vítimas, mas dos de todos que se reuniram no local. Em simultâneo, grupos radicais anti-sistema manifestam-se em diferentes cidades contra as últimas medidas tomadas pelo Governo e, no final destas, ocorreram atos de vandalismo em vários locais. Informar-me que relativamente ao atentado surgiu um novo vídeo de reivindicação nas redes sociais. O Governo manda atribuir qualquer credibilidade. Em breve, mais informação.